Daqui a pouquinho eu vou dar uma corujada no celular pra ver se já estão chegando participações dos telespectadores. Hoje só nave, hein? Hoje nós estamos mostrando um pouco também, um pouco mais, né? E sempre traremos esse quadro às terças-feiras, participações dos telespectadores, mostrando oficinas, mostrando, né? O povo preparando os carros, customização, fazendo a diferença. O Alexandre Colim tá aqui na Duque de Caxias, né? Colim ali bem próximo ao cruzamento, né? Ao pontilhão sobre a Nações Unidas. E essa turma tá trampando mesmo, tá adiantando o serviço nesse feriado, né? Tem comenda, né, Rodrigo? Terça-feira de carnaval não tem feriado não pra eles, até porque tem cliente aqui que trouxe carro novo. Pra você ter ideia, Rodrigo, mas antes da gente ir lá mostrar o detalhe, eles viram que eu fiquei empolgado, né? Que eu chamei o Tiago Fabrício William Bruno de quarteto fantástico da customização automotiva aqui de Bauru. E eles tão judiando. Dá uma olhada, mostra aqui primeiro, André, o Puma. Ó o que eles fizeram com o Puma, Rodrigo. O Puma tava com a capota. Decidiram tirar a capota só pra judiar, Rodrigo. Aí, obviamente, eles entenderam a minha empolgação, porque, enfim, gostar de carro não é um privilégio só meu, né, meu cara? Evidentemente que muita gente aprecia, tem essa paixão mesmo pro carro. André, vem cá. Vamos mostrar o trabalho aqui do Tiago e do Fabrício, que eles tão fazendo agora, tão colocando a proteção, viu, Rodrigo? Aqui nos faróis desse SUV que tá cheirando a novo, Rodrigo. É zero, 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 zero bala. Ô, Tiagão, essa aqui é a tal da máscara que fala, né? Só pra posicionar você. Tem como você... Isso aí, ó. Essa aqui é a tal da máscara, é a proteção pros faróis. Sim, essa aqui é uma película de proteção de estrada, pedrinha, pequenos riscos. Aí o pessoal, como tira o carro zero, vem e faz essa proteção no carro. É, aquilo que a gente tava falando, no futuro, de repente numa revenda de um carro como esse, ou o proprietário talvez queira se desfazer dele, essa proteção que você faz aqui, pode significar, de repente, uma valorização a mais, um semi novo? É por aí, o raciocínio hoje é esse? Sim, é isso mesmo. Na hora que tirar, vai estar perfeito e estados igual está agora. Não é o que você faz aqui, óbvio, você faz a comunicação visual também, o envelopamento do carro, por exemplo, o carro da reportagem. Vocês fazem esse tipo de trabalho também? Fazemos, sim. Mas nesse caso específico, seria uma outra linha aí, dessa coisa de envelopar carro? Sim, é uma outra linha. Visa a proteção. Isso, essa aqui já visa mais a proteção do carro. Bom, você viu que eu tô meio apressado, porque agora nós vamos chegar naquele, né, naquela... Sim, esse brinquedo. Você lembra, né, Rodrigo? Na nossa primeira entrada... Não, a André já revelou, mas eu vou falar pra você. Rodrigo, dá uma olhada nessa nave. Mostra, agora mostra. Dá uma olhada nessa nave aqui, Rodrigo. Essa nave que eu falei pra você... Ô Bruno, cadê o Bruno? Ô Bruno, explica pra nós. Você tava... Vamos primeiro mostrar a suspensão, antes da gente explicar. Ó o que ele faz no celular, Rodrigo. No celular, o Bruno, que é o responsável aqui por toda a parte mecânica dos carros, ó lá, ó. Pelo celular ele faz isso aí, ó. Desce, baixa e sobe a suspensão. Tudo no toque da mão aí, né? Tudo no toque da mão, é, controlado inteiramente, qualquer roda, tudo individual, sistema americano importado, muito top hoje que tem no mercado aí, é, diferenciado de verdade. Bom, vamos falar um pouco mais da caminhonete. Vamos receber agora, Rodrigo, uma proteção, exemplo, do que aconteceu com o SUV, só que uma proteção fumê. É o desejo do proprietário, né, Bruno? Sim, vai receber uma proteção fumê nos faróis, que vai dar uma escurecida e vai fazer uma proteção também contra pedras. Ele gosta de andar muito em rodovia, fazer bastante viagens, então ele faz essa proteção pra não ter esse perigo de riscar, trincar um farol, alguma coisa assim. Entendi. Ô, meu caro, agora vamos falar das especificidades da caminhonete. Tudo isso que o André tá mostrando é como se fosse a roupa, o fator externo dela, só que por dentro ela não é bem assim. Mostra o motor ali pra nós. Rodrigo, a caminhonete, ela é 1963, mas só essa parte de fora. Sabe que motor é esse aqui, Rodrigo V8? Essa caminhonete recebeu o motor do Camaro. E você imagina só a potência dessa caminhonete. É um 600 cavalo. É um personagem, viu, Bruno? É o motor do Camaro V8, bebe que é uma coisa maluca. Motor completo, mecânica inteira, motor, câmbio, ela trabalha com o câmbio automático original. Todo chicote trouxe de fora também dos Estados Unidos pra fazer o funcionamento perfeito da caminhonete. Não tem o que se dizer de andar. Você tá andando como se estivesse andando num Camaro numa carroceria antiga. Foi vestido num carro antigo. Entendi. Vamos mostrar lá por dentro? Vamos sim. Vai lá pro não. Abre lá pra nós, pra André poder mostrar. Rodrigo, agora vem o espetáculo, meu caro. Dá uma olhada só. Que talento. Rodrigo, é só a nave que fala, né não? Aham, é só a nave. É só a nave que fala. Dá uma olhada só nisso. O que que tem aqui? O dono, ele trouxe tudo isso aí de fora do país pra vocês fazerem? A maior parte dos equipamentos são de fora. O câmbio é do Camaro também. O câmbio é de Camaro. Algumas peças são feitas no sul, essa parte, geralmente essas partes cromadas que dá pra ver, são todas feitas numa fábrica no sul, com uma pessoa muito competente também. Foi tudo instalado, adaptado, que foram as coisas necessárias. No interior a gente fez tudo aqui mesmo na cidade. Um tapeceiro muito bom que faz. Todos os desenhos, o cliente escolheu os desenhos que ele quis. Dá pra dar uma roncada no motor? Isso que eu ia falar, Colim, vira aquela chave lá pra gente ver a cuica roncar, ué. Né? Não, ela tá com o motor ligado, Rodrigo, mas agora que ele vai acelerar. Ô Bruno, é mais fácil pegar a potência do ronco aqui na frente ou aqui atrás? É mais lá atrás, né? É, manda bala, eu vou ficar aqui atrás, Rodrigo. Ele vai, agora ele vai chamar pra coisa, pra valer... Motor de uns 600, 700 cavalos mais ou menos, né? E a galera escutando o belo e ainda colocando a película ali no farol, olha só. Rodrigo, é uma coisa impressionante. Uma customização como essa, Colim, quanto que vai mais ou menos? A barba não é pouca não, né? É, ô Thiago, uma customização como essa, depende, varia daquilo que o cliente quer, né? Pode começar um pouquinho, mas aí dependendo vai lá pra cima o preço. Vai sim. Hoje em dia aí a gente fala que vai em média de 2 mil reais e pode ir até 10 mil reais, mano. Dependendo daquilo que o cliente quer. Sim. Entendi. Não, mas de motor... Ô Bruno, última curiosidade pra gente devolver definitivamente lá pro Rodrigo. Quanto que o dono dessa caminhonete aqui gastou nela em todas essas modificações agora, com o envelopamento pra proteger? Já dá pra ter uma ideia ainda ou não? Um valor exato a gente não consegue ter porque é um projeto muito grande que foi feito em várias partes. Mas, acima de 200 mil reais já foi gasto nessa caminhonete. Acima de 200 mil? Acima de 200 mil já foi gasto. Pra deixar ela assim. Falta mais o quê? Pra ele dar um rolê com ela por aí, porque o cara deve estar doido pra passear com ela. Não, ele já andou algumas vezes com ela e trouxe pra refazer mais algumas coisas novas que ele teve ideia. É um projeto que nunca para. Ele vai tendo ideia e traz aqui pra você. Ele vai tendo ideia. Aí você tem que resolver. Sim, aí a gente pega, coloca no papel, coloca em prática e resolve pra ele. Tem algumas coisas novas que já tá na mente dele, que ele já passou pra gente aí, mas é surpresa ainda. Rodrigo, vou fechar daqui, meu irmão. Vou devolver aí pra você definitivamente, mas não sem antes ter esse gostinho aqui, ó. Ah, tem que entrar nela, Rodrigo. Sem dúvida. Eu não tinha feito isso, rapaz. Montar na nave aí. É uma coisa... Rapaz do céu. É que o banco que a gente é meio... Tem perna meio comprida, né, Rodrigo? Meu compadre, é uma coisa impressionante essa caminhonete. Os odômetros todos, né, como o Bruno disse, eles foram trazidos muitos, alguns deles de fora do país. E aí, Rodrigo, vou fechar com esse barulho aqui, ó. Da hora, da hora demais. É o oito caneco, meu amigo. Toca daí, companheiro. Obrigado, Alexandre Colim. Muito bacana, né, essa galera trabalhando em pleno feriado e tantos outros também, né. É no dia de folga que quem quer deixar a nave em pé, né, faz isso. Aproveita o tempo que tem pra dar um talento, né, trocar um parafusinho que tá com a cabeça meio enferrujada. Eu notei uns três ali na frente, né, no farol, os suportes ali das molduras. O povo vai trocar, sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem também, mostrando esse trampo de envelopamento, né, como é que pode ser feito, né, o que você tem que fazer também em relação à documentação. Porque você alterou a cor original do carro e ela consta no documento. O carro é cinza e de repente fica meio azulado, aí a hora que o polícia parar, meu amigo, ele não vai entender e vai seguir a lei, né. Essa áudia aí também, o dono, ó, pegou uma nave como essa, zero, e ele não gostou da cor. Meteu um preto fosco e ficou bandido, hein, rapaz. Ela não é. Essa ficou criminosa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem.